Olha aí, olha o casalho Estamos aqui no João 23 E esse vai ser o Game of Bike Meu, Renato Tavares Contra... Márcio Ranieri Márcio Ranieri Juiz aqui é o Thiago A Maria Faits Começa Primeiro, Renato Tavares Vai! Primeira manobra Double Bag, Hop Over Downside Drive Finalрат Mais Qual é? Sensible Abater Especiallà Vou jogar um que ninguém joga, Rocket Gride, vai na pedaleira. Eita roupa! Valeu, não valeu, não valeu. É o pior do baú, é o PII, né? É o valeu, hein? Vai, maior! FIBO, ROPE, ALVSMIT. FIBO pra 180. FIBO, ROPE, ALVSMIT. FIBO, 180. FIBO, ROPE, ALVSMIT. 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 S Mérico, ROPE. E aí, eu tô فIBO, ROPE, ALVSMIT. . . Tá errado, séptimo! F***?! . O que foi? Tá pedindo, né? Tá pedindo, né? X up! Deu um pouco pega! Com o padeiro! Vem, cara! Vamos lá, né? Trabalhar agora! 180 Kruget 180 Ai! Meu Deus! Cagada, hein? Tá louca! Bora aí! Vai! 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 Deu certo! Deu certo! Vai o segundo? Só o desafio mortal Desafio mortal! Vai! 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 É! 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 Temos aqui o nosso primeiro Game of Life Daqui pra frente vão ter mais! E o Thiago vai apanhar! É! É! É!